Tem um antimuleriano de 0,03 e só aparecem máximo 3 folículos na ultra de contagem. Qual pode ser minha chance? É assim, vou te contar uma coisa. Cada dia que passa, você está perdendo tua chance. Cada dia que você fez a contagem e não começou a FIV, você está perdendo tua chance de conseguir folículos de gravidez. Vou te contar uma coisa. Uma paciente que chega na minha clínica com hormônio antimuleriano 0,1, ou seja, para você que tem 0,03, seria 0,10. 0,10 e você tem 0,3. Para ela, eu digo para ela que a expectativa de folículos é só um. Um, um óvulo. Então, se você chega e você está aí e tem 3 folículos e você está esperando ter 5, 6, 7, existe aquela grande dificuldade que eu sempre falo para vocês. Um grave problema de expectativas e realidade. Minha realidade com hormônio antimuleriano de 0,03 é essa. Minha realidade de 0,03 é uma realidade de 1 óvulo por mês no máximo. Doutor, mas eu tenho uma amiga que teve 5. Show para ela. Fantástico. Mas eu não posso esperar ter 5. Eu tenho um amigo que uma vez jogou na loteria e ele ganhou 38 mil reais apostando 5. E é minha realidade? Não. É frequente? Não. Ele ganhou? Sim, é meu vizinho. Ele ganhou. Mas será que eu vou ter a mesma sorte, gente? Por que não melhor a gente faz o que a gente tem, o que a gente acredita, que nós temos, o pé no chão e dizer 0,03, estamos há, talvez, poucos meses de entrar em falência ovariana. Ai, não, doutor, mas eu quero esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses até eu ter 4, 5 folículos. É uma opção, é uma opção que vocês podem ter. Eu não recomendo esperar quando vocês têm baixa reserva, baixíssima reserva ovariana. Baixíssima reserva ovariana quer dizer 0,1, 0,2, 0,3. 0,3. Não estou dizendo 0,03. Estou dizendo 0,3. Então, 10 vezes mais. Então, meninas, eu sei que vocês vão ficar bravas, eu sei que vocês vão querer fazer a FIB quando tenham 3, 4, 5 folículos, mas eu tenho uma paciente e vou contar uma história porque tem muito a ver com tudo isso. Tem uma paciente que uma vez ela chegou, ela chegou em novembro, acho que foi em novembro de 2019, ela tinha passado 2018 fazendo 1 ou 2 FIBs com baixíssima reserva ovariana. E o que aconteceu? Essa FIB com baixíssima reserva ovariana, acho que deu 1, 2 folículos. Ela foi numa médica, acho que fez em julho e agosto, em setembro, outubro, foi em outra ginecologista que faz ginecologia e fertilidade, ou seja, ela não é 100% focada, faz de tudo. Essa médica falou, olha, nós vamos escolher teu melhor mês. Isso foi novembro de 2018. Novembro de 2018. Aí entrou, foi em dezembro, estava mais ou menos, não foi. Voltou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Oito meses, mais o de dezembro, oito meses que ela estava com FSH alto e tinha poucos folículos. FSH alto e tinha poucos folículos. Então a médica decidiu, não, não vamos começar porque esse não é teu melhor mês. De novembro de 2018 fez a primeira consulta, estávamos em agosto de 2019. Em setembro, ela foi na consulta e o que aconteceu? Ela estava com cinco folículos. Primeira consulta, agosto, com duas FIVs, com dois ou três óvulos, em outra clínica, com dosagens máximas. Setembro, um ano depois, ela vai fazer uma FIV porque tinha cinco folículos. O que ela fez? Começou com o melhor medicamento, recombinante, injeções, 300 unidades por dia. Não usou comprimidos, nada, graças a Deus. 300 unidades por dia, seis dias de medicação, foi fazer ultrassom, não tinha muito folículo. Manteve dois ou três dias mais, já foi nove, dez dias, foi fazer ultrassom. Um único folículo crescendo, um único folículo crescendo. Ela chegou na minha consulta, cinco dias depois, me contou a história e eu fiquei extremamente triste porque ela perdeu um ano. E ela tinha quantos folículos? Um ou dois. Qual era o esperado? Um ou dois. O que ela estava esperando com a médica? Três, quatro, cinco. Ela conseguiu três, quatro, cinco? Conseguiu três, quatro, cinco no começo do mês. Mas o que acontece? Eles não estavam preparados. Ou talvez as dosagens foram demais para esses três, quatro, cinco, porque naturalmente ela já tinha talvez estimulação suficiente para todos esses folículos. Uma reserva variana super baixa que me deu dois folículos um ano antes, um ano depois, não espero ter. Cinco, né? E que esteja tudo de boa, tudo de boinha e com os hormônios. Não é. Gente, então, pé no chão, expectativa alinhada com realidade. Não pode ser minha expectativa, minha realidade. Por quê? Porque eu vou bater, vou perder um ano como essa paciente. E eu fiquei extremamente triste porque perdeu tempo. Porque, ou seja, gente, você vai com 0,03, um folículo é uma benção de Deus que você tem. Um óvulo é benção de Deus. E outra coisa, eu tenho aqui, temos agora 18, 20, 25 pessoas. Todos nasceram de um único folículo. Todos. Não tem ninguém que tenha nascido de dois, três, quatro, cinco folículos. Ok? Então, muito cuidado com isso. Vamos aproveitar o que a gente tem. Um óvulo é benção de Deus.